Antes da gente começar, não sei se você viu, é que saiu agora há pouco, tá? Antes de começar a falar de Corinthians Internacional, mas saíram informações hoje que Corinthians já estaria avaliando opções para pagar o salário do Memphis. Que o negócio lá que o patrocinador está azedando. Ah, mas até aí, né, Dava? Até aí, rumores, eu só vou falar quando concretizar. Porque tem uma galera aí também que, minha Nossa Senhora, mas eu também não duvido, não teve o bagulho aí das bets se oficializar ou não no Brasil? Sim, sim. Pode dar merda, mas sei lá, eu não duvido de mais nada, Dava, pode ser, pode não ser, sei lá. Pois é, vamos ver. Corinthians 2 Internacional 2, resultado, em Itaquera, né, resultado tenebroso para o Corinthians, né? Tenebroso não, foi ruim. Tenebroso seria perder. Não, tem ganho em casa. Não, perder era fim do mundo, pô. Perder era... Beríntias, pô, não dá broso. Lei do ex. Lei do ex, não, o Iroberto, partidaço do Iroberto, vocês todos aí, corintianos, tudo os papos, entendeu? Nós, velho, que só xinga ele, mano. Axingando o Iroberto, jogando muita bola. Outra assistência do Memphis, tá? Fala dele. Olha o Memphis aí, fala dele. Cara, ouviu o Dava falar que alguém ia dar esse papo com o Iroberto, depois de tudo que ele fez com o Gabigol, é sacanagem, não é, cara? Eu que fiz o Gabigol? É brincadeira, cara. O Gabigol fez com ele mesmo. Não, é brincadeira, cara. Ué? Olha lá, ó. Agora vamos lá, ó. Empate péssimo, né, pro Coringão, que nesse jogo aí jogou muita bola, cara. Eu não vou nem, não tenho críticas, olha só. O Memphis jogou 90 ou 45? Não, jogou. Quase 90. O quê? Um 70. O Memphis. O tempo que o Memphis jogou. Não, o Memphis, ele jogou bastante, cara. Foi titular, jogou bastante. Agora, foi um jogo que o Corinthians jogou muito bem, cara. O time foi muito bem, apresentou tudo que podia. E o Internacional conseguiu tirar o empate no último minuto de jogo. Então, esse é um caso muito raro. Gente, vai estar um barulho aqui que o menino tá montando, irmão. Pode continuar, irmão. Não tem problema não. Olha o Gustavo Henrique. É azar, né? É, mas é engraçado, né? Porque é azar o tempo todo, né? Porque o segundo gol é ele também. Não, o gol foi azar, pô. O Gustavo Henrique, a bola desvia dele também. A bola desvia o Gustavo Henrique as duas vezes? Putz. Azar duas vezes, eu não sei se é azar duas vezes. É o Zagano Rolmo sempre na zona do clima. O Gustavo Henrique. Que desviou a bola nele. Mas, ó, esse aí é um caso que geralmente eu chego aqui puto, xingo meio mundo. Mas tem umas coisas que eu preciso falar. O vagabundo reteou esse moleque aí pra caramba, que é o Mateuzinho. E ele tá enfiando o Fagner no bolso e já tem alguns jogos. Isso tem que ser dito. E tem que ter humildade pra aprender. Quando eu chego aqui, critico o Eur Alberto, ele vem e faz um jogo desse. Eu enfio meu rabinho entre as pernas e falo que o moleque jogou pra caramba. Não tem esses bagulhos. O Mateuzinho vem jogando e vem fazendo bons jogos. Tem que ser dito. O Fagner tem que ir pro banco, pro Harker Park, onde ele quiser ir. Esse jogo, o Corinthians jogou muito bem, cara. Foi um jogo... O Eur Alberto foi um monstro. E ele fez três gols nessa partida. Vale lembrar, né? Pô, esse pênalti é ridículo, né? O próprio Memphis também jogou muito bem. Já tinha uns caras questionando, criticando. Porque, assim, é uma emoção absurda. E uns que caem na pilha. Agora, o Internacional, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, morreu. Não jogou absolutamente mais nada. Não tava vendo mais a cor da bola. Conseguiu. E isso é muito louco. Quando foi chegando no finalzinho, 2x1. O Corinthians mais próximo de fazer o terceiro do que o Inter empatar. E aí você começa a pensar. Só faltava, né? Só faltava. E aí foi exatamente o... Nossa! Não, mas aí a Fominha. Devolve! Demorou a devolver, velho. Faltou a cavadinha do Hulk, né? Faltou a cavadinha do Hulk aí, né, Matheus? Nossa, mano! Era só devolvendo o Memphis, cara. Mas, ó, só pra finalizar aqui da minha parte. Foi um jogaço do Corinthians, onde não tem como eu ficar puto, só chateado. Porque, pra mim, o Ramon se acovardou nesse jogo. Era um jogo que não precisava se fechar e chamar o Internacional pra cima, como ele fez. Pra mim foi isso que ele fez. Ele se acovardou. Então, foi um jogo que o Corinthians jogou muito bem. Entrou muito. O resultado é péssimo. Péssimo. Esse jogo era vitória ou vitória. A gente continua na zona de rebaixamento. E agora a gente tem que dar a vida, mais do que já foi dado nesse jogo, para os próximos. Cara, então, é isso que a gente fala do Campeonato Brasileiro. Como esse campeonato é difícil, né? Porque, mesmo o momento do Corinthians sendo bem melhor, e o Inter também estava em um bom momento, né? Em casa e tal. Cara, o Inter é um bom time, né? Então, assim, qualquer falha vai gerar essa situação. E como o Corinthians precisa de vitória, ele se expõe. Então, o Corinthians hoje é um time que está indo muito para a trocação. Muito. Então, acaba se expondo e qualquer erro, qualquer detalhe, acaba tomando gol que... Porque se o Corinthians estivesse ali em nono do campeonato, é normal. Esse resultado acontece, né? Só que o Corinthians não pode mais se dar o luxo de ter esses resultados em casa. Porque precisava ganhar tudo o que tinha que ganhar em casa. Agora, com esse empate, precisa ganhar fora de casa alguma coisa, né? Eu nem sei quem vai pegar. Mas ainda vai pegar os times lá de baixo. Ainda vai pegar vitória. Não, calma. Não, sim. Pega o confronto de casa. Mas, se o menino, pega o vitória. Pega, vamos ver. Vamos ver os confrontos aí. Mas antes dos confrontos aí, tem uma coisinha, tá? O Corinthians hoje, ele vai ter alguns jogos muito importantes, sim. Mas é o que eu havia falado para vocês, né? Quando você tem um time que joga o certo, ou seja, quando ele escala de forma correta, né? O time apresenta um bom futebol. Que foi o que ele fez ontem, foi o que eu falei para vocês no último programa. Se o Corinthians tivesse apresentado o futebol que vinha apresentando, a gente não teria tomado aquele sufoco do Flamengo. Poderia perder? Poderia. Aquele baile não teria acontecido. Então, nesse jogo, ele jogou como vinha jogando. Só que aí, para o final, ele se acovarde e chama o Internacional para cima. E aí, toma o gol de empate. Mas, vai lá, Caio. Não, aqui, só passando aqui os jogos do Corinthians. Corinthians, vou falar em casa e depois fora, tá? Em casa, o Corinthians joga ainda contra Atlético Paranaense. É, o próximo, né? Palmeiras, Cruzeiro. Isso é seguido? Não, tô falando só os jogos em casa. Em casa, ok. Não, o Palmeiras não é em casa. É em casa, pô. Do Corinthians? É em casa. Não é no Allens? Não. Eu jurava que era no Allens. Aí joga contra o Palmeiras, além do Atlético Paranaense. Palmeiras, Cruzeiro, Vasco e Bahia em casa. E joga fora de casa. Os fora de casa são contra a galera ali do Salseiro. Cuiabá, Vitória, Criciúma e Grêmio. Caraca, que bagulho maluco, né, cara? Pô, ele não pega nenhum desses em casa, véi? Não, é, então, seria melhor pegar esses em casa e pegar os outros fora, né? Não necessariamente, porque aí em casa a tua torcida te ajuda mais no jogo mais difícil. Tem que ganhar, pô. É, porque o negócio do Coringão é jogo a jogo, irmão. Não adianta fazer jogo a jogo. É, jogo a jogo. Esse negócio aqui também a gente tem que ver, porque justamente parece que esse ano vai ser uma das menores notas de porte. Vai ser 39, cara. Cara, eu vi que teve um ano que o Juventude foi rebaixado com 46. Não, ninguém nunca foi rebaixado com mais de 45. Acho que tem um negócio assim, cara. 45 ninguém nunca foi rebaixado. 43, talvez. Sei lá. 43. Mas foi assim, foi acima de 40. Não foi? Não, porque assim, a galera tá falando aqui, ah, aí, essa contagem redressiva tá top. Restam nove rodadas e o Coringa tem que ganhar cinco. Não, mano. Não, porque na rodada passada, por exemplo, todo mundo de baixo perdeu. É, tipo, a galera tá indo nesse número mais de 45, gente. 45 não cai com certeza. 39. Vai, o primeiro das horas vai ter 39 pontos. É, o máximo foi 44. Mas tem uma coisa, que é assim, eu concordo com o Matheus com o que ele falou, que é jogo a jogo. Isso é muito verdade. E se tem uma coisa que eu não estou fazendo, e vocês vão me achar louco por isso, é fazer essas contas aí. Não, não faz, isso é ruim. Essa conta, John, é nas duas últimas rodadas apenas, irmão. Exato, porque quando eu, se eu começar a fazer isso agora, meu irmão, já tô com o cabelo branco dos lados, vou virar. Não, é. Então, eu não faço. Mas isso que o Matheus falou é importantíssimo, cara. É, jogo a jogo. Eu só tô pensando agora no do Atlético Paranaense, depois o do Flamengo. Porque se você começa a esticar e fazer essas contas pra não rebaixar, você vai cair na pilha dos outros e você entra numa depressão fudida. Então, assim, eu só acho que nesse momento é muito, muito perigoso cair sim. Tem que ficar muito preocupado, mas eu acho que ainda não é o caos. Não tá o caos ainda. Mas é muito preocupante. É, isso não tá o caos, mas muito pela última rodada, né? Porque se... Não é essa, a anterior. Porque se o Fluminense tivesse ganado o Atlético Goianiense, por exemplo. O Fluminense tá com 33 já, então. Sabe? Mas aí, essa rodada foi muito boa pra quem tá lá embaixo, todo mundo perdeu. Mas a... É, eu falo assim. O corintiano, cara, tem duas coisas que tem que acabar o discurso. É, ah, a gente não tem time pra cair, ah, o cara é muito bom. Irmão, isso não existe. Você tá na briga pelo cair, é o seguinte, irmão, é o próximo jogo. É, isso aí. Porque, assim, todas essas rodadas, nem adianta você só olhar pro lado, irmão. O seu time, ele precisa fazer ponto. E, assim, o Corinthians, é o que eu sempre falo. Ah, tá aqui a 10 jogos sem perder, sei lá. Mas, 7 empates, irmão, beleza. Mas tá fazendo ponto, Dava. E isso é importante. A grande questão é, é pensar jogar jogo. É muito difícil, cara. Brigar pra não cair, existe, é ambiente. É jogar jogo no sentido de, o próximo jogo, André Ramalho volta, Romero volta. Volta os jogadores. É o Ramon não inventar, fazer o mesmo time que tá dando bem, os caras que tão jogando bem, jogar junto. E ir achando peças fundamentais. Igual, foi importantíssimo esse jogo pro Iroberto, por exemplo. Sim. Jogou pra caralho, foi muito outro nível. O Bidu, a gente pode falar o que for. Tem muita dificuldade na defesa, sofre às vezes. Mas atacando pra esse esquema do Corinthians, ele é importante. Porque ele passa, pelo menos. Ele leva uma dificuldade na outra defesa. O Garro, começou muito mal o jogo. Depois foi melhorando. Tava errando muito espaço. Aí começou a marcação do Inter. Então, essa briga pra não cair, ela é muito específica. Não tem como você projetar. Não, isso é. O problema é que você vive muito ela. E isso te desgasta. Isso é uma coisa do Internacional. Esse Bernabé joga demais, viu? O lateral esquerdo. Puta merda. E tem um ponto que tem que ser dito, que assim, o Inter vinha numa boa crescente. E está numa crescente, né? O Inter tá jogando muito bem, tanto é que toma o primeiro gol e consegue correr atrás sem sentir pro empate. Depois toma outro, aí já dá aquela saculejada e aí para de jogar depois dos 30 minutos do primeiro. Mas tem um ponto importante que é, o time que deixou o Corinthians nessa zona de rebaixamento e o técnico já não estão mais aqui. Esse time que a galera tá sentindo que é um time diferente, é um time novo e com certeza é um time muito melhor, é um time que chegou depois. Só que chegou tarde. E se cair, vai cair do mesmo jeito. Então, isso que o Matheus falou de não empate, é bom, não cai, não tem essa. Já está brigando. E esse time que está hoje chegou depois. Memphis. A galera que foi chegando no meio do ano já em transição pra estar nessa situação de merda. Não tem essa não, cara. A gente tá vivendo, a gente tem um bom time que não era, esse time de hoje não era pra estar nessa situação. Mas aquele time e aquele técnico do início do ano e todas as presepadas da direção colocaram a gente nessa furada aí. Pois é. E aí tem uma coisa também que aí, obviamente, nesse momento, não dá pra você trocar mais de técnico, né? Senão você tá pedindo pra ser rebaixado. Mas, Croix, caindo ou não caindo, ganhando ou não ganhando, dificilmente o Ramon fica pra ano que vem, não é? Cara, o Davi, então, aí é que tá. Eu acho, e foi uma das coisas que eu falei pra vocês, né? Você tá contratando o Ramon pra quê? É só pra não cair ou você tem um plano pra isso? Vocês lembram que eu tinha falado isso? Eu acho, o Davi, acho, futebol é isso aí, né? Eu acho que se o cara não cai com o Corinthians, não deveria mandar ele embora, não. Eu não sou. Apesar de eu ter achado que ele tá se acovardando nos últimos jogos, quando o São Paulo fez merda, eu acho que, por incrível que pareça, lembra que eu tinha falado que o Corinthians não tinha tido técnico, só o Vitor Pereira? Por mais merda que ele foi? O Ramon é um técnico, ele conseguiu dar um padrão de jogo pra esse time, ele conseguiu em algum momento fazer esse time jogar. Eu não sou fora Ramon, não. Acho que ele tá avacalhando em alguns jogos já, mas eu não demitiria ele pro ano que vem, não. Até porque, ué, a gente tá vendo aí o Caio falar do Rogério Senna e não tem ninguém pra ir buscar. Vai fazer o quê? Vai buscar os mesmos de sempre? Aí vai voltar o Thiago Nunes, aí vai começar os papos de Renato Raúcho. Não, o Tite, uai. Não, o Mancini é só no final de temporada, né? Tite, não? É, mas e o Tite, Croce? É, tem o Tite, que agora pode ser uma sombra, mas eu não demitiria, não. Mas o que é foda, porque assim, se ele ganhar, por exemplo, a Sula, não tem como. É. E não cair, não tem como. Não sei, né, no Mengão manda embora mesmo assim. Não, mas é porque o Flamengo é, pô, doente.